Olha só, a Justiça concedeu a liminar que proíbe a Prefeitura de Presidente Prudente de fazer a transferência dos boxistas do camelódromo para o Parque de Uso Múltiplo. O pedido foi feito pela Defensoria em Ação Civil Pública. Além de impedir a mudança, ainda foi estipulada multa diária de mil reais caso a ordem judicial seja descumprida. Na liminar, a juíza Flávia Alves Medeiros argumenta que a transferência seria prejudicial para a formação das crianças e adolescentes que realizam atividades esportivas no parque. Também aponta a falta de um projeto para a instalação dos boxes. O início da mudança dos boxistas estava marcada para a próxima segunda-feira, dia 16. A Prefeitura disse que ainda não foi comunicada oficialmente dessa decisão.